despadronizada com Z, que sai do padrão até no nome. Se você quiser chamar de despadronizado, também pode ser. Nunca tinha visto por esse lado, mas um dia me falaram, é despadronizado? Pode ser, né? Por que não? Depende da maneira de ver, depende da maneira de ler. Tem várias leituras. Várias leituras. E essa é o despadronizado. Levando alegria, informação, cultura, humor, e trazendo gente mais do que especial sempre. Eu falo que aqui é a continuação da minha casa. Então daqui a pouco passa um cafezinho, um bolinho, né? Fiquem à vontade, meninas. Também, adoro. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui Gabriela Correia, empreendedora, criadora do aplicativo Lady Driver. Bom dia, Gabi. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Adorei tudo. Adorei até a música da vinheta. Me representa essa música. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz. A intenção é essa, é representatividade, né? Fora do padrão, fora da caixinha, mas mostrando a sua cara sempre. Com certeza. E a querida Maria Bia, atriz, que está com o espetáculo em cartaz. Bom dia, Maria Bia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Gabi. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Também, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. Despadronizada, a gente sempre traz um tema. Às vezes o tema nem rola. Às vezes o papo flui, quando vai o tema? Cadê? Mas hoje eu pensei num tema, porque eu tenho a Gabi aqui, que é uma grande empreendedora, né? Feminina, maravilhosa. Obrigada, Maria. Não, é incrível. Ela saiu semana passada na Financial Times. Só isso. Chique, é rima, gente. Chique, né? Chique. Representando a mulherada aí, né? Brasileira. Porque o pessoal, né? Acho que brasileira é só bunda. Exatamente. A gente trabalha, a gente rala e está custando o mundo aí, né? É isso aí. Então, eu pensei no tema empreendedorismo, que é um tema que me interessa muito, porque eu também tenho uma veia empreendedora. Já tive um wine bar chamado Vinho em Foco, que era um espaço cultural e uma loja de vinhos, um wine bar. E eu aprendi muito, sofri muito, penei, mas eu vi que eu tenho esse lado empreendedor e esse lado não morre. Não, não morre. Ele até às vezes apaga um pouco, mas ele volta. Quando você, né? No meu caso, que eu já quebrei uma vez, quando eu quebrei, minha filha, eu falei, nossa, eu nunca mais vou empreender, eu quero trabalhar de CLT. Mas aí, depois, quando vem aquela ideia, né? Aquela paixão, não tem jeito. Você não segura. Nossa, gente, que legal vocês falarem isso, que a gente vai ter muita coisa para trocar mesmo, porque eu também agora quero ser atriz empreendedora. Opa! Tem que ser mesmo. Esse ano, eu quero entrar com, eu entrei com essa ideia, tudo, estou organizando a minha empresa e tal, então vamos ter muitas figurinhas para trocar. É isso aí. Nesse país que a gente vive, é uma necessidade mesmo, a gente sempre. Exatamente. Acho que senti essa necessidade, principalmente no ano passado, que foi um ano mais difícil, acho que talvez, principalmente para as artes. Então, eu senti essa necessidade de... A gente fica mais criativo, né? Na crise, é o que dizem. Isso é verdade, é o lado bom da crise. A gente se reinventa, né? A gente se reinventa. Não tem como, né? A gente precisa. A necessidade, né? Não tem jeito. A gente tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. Então, se não tem oportunidade, você tem que criar. Você tem que criar, exatamente. Isso é muito estimulante, né? É muito estimulante. Eu também acho. Eu acho que deve ser uma coisa mais... É mais difícil, tudo, mas eu acho que é mais gratificante também, quando você consegue fazer, sabe? Com certeza, né? Não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague. Exatamente. Aquela paixão. É uma conquista. É o que te motiva, né? Levantar todo dia, você ver que o seu negócio está crescendo, que as pessoas estão gostando, está mudando a vida das pessoas, né? Nossa, é fantástico. Isso é muito bom. E, Gabi, como é que foi a ideia do Lady Driver? Como surgiu isso na tua cabeça? Bom, eu já tinha uma aveia empreendedora, como eu falei para vocês. Eu cresci numa oficina mecânica com o meu pai, então eu já estava nesse meio masculino. Depois, eu tive uma empreiteira, que foi onde eu quebrei, né? Assim, foi uma coisa muito difícil quebrar para mim, sabe? Eu fui para o fundo do poço, pensava, Deus, por que comigo, né? Eu sou uma pessoa boa, não merecia passar por isso, porque foi realmente muito difícil. Aí, eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Eu voltei para o mercado de trabalho, voltei a trabalhar num projeto super bacana, que foi na obra das Olimpíadas, né? E aí, eu me reergui como mulher, como empreendedora, porque assim, quando você quebra, né? Você entra numa deprê total, né? É muito difícil, realmente, né? Exatamente. Então, eu voltei para o mercado de trabalho, para pagar as dívidas, voltei a estudar, né? E aí, eu fui super bem nesse projeto. Só que aí, ele acabou, porque era a obra das Olimpíadas, né? As obras acabaram, tal, e entrou a crise, né? Da construção civil, e eu fiquei desempregada. Aí, um dia, né? Fui chamar um táxi por um aplicativo, e aí, o taxista foi me buscar em casa, e aí, no meio do caminho, ele começou a falar um monte de coisas desagradáveis para mim, começou a mudar o caminho, né? E quando a gente estava chegando, que era um bar, aí ele falou assim, nossa, você vai num bar sozinha? Se eu soubesse, eu ia ficar te esperando aqui. Você vai estar bêbada, eu vou me aproveitar de você. Aí, eu falei, gente, que cara louco, né? Aí, eu, nossa, desci do carro super nervosa, tremendo. Eu não falei nada, eu fiquei com medo, porque, assim, ele foi me buscar em casa, ele sabe onde eu morava. Então, você fica numa situação, né? Com as mãos atadas ali. Aí, eu comecei a conversar com um monte de amiga minha, falei, gente, aconteceu isso comigo, que raiva, não sei o quê. Elas, ah, eu também já passei por isso, ah, eu tenho medo, tal, tal, tal. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem. Se não é no transporte privado, é no público, né? Então, assim, a mulher... É epidemia, né? Exatamente. É epidemia dos doidos aí, dos punheteiros. Dos loucos, é. É epidemia de punheta. Ai, gente. E aí, mas aí, a gente começa a pensar que isso é uma coisa que sempre aconteceu com a mulher, né? Todo mundo já passou por isso. Eu já passei por coisas, às vezes, antes. Só que eu não falava, porque se você falar, a pessoa falar, ah, que roupa que você tava? Ah, o que que você fez pra ele? É sempre isso que as pessoas vão falar. Então, aí eu comecei a ver que havia esse movimento de mulheres falando de assédio, tal. E aí, eu comecei a pensar, se a passageira passa, a motorista também passa por situações difíceis. Só que a motorista, ela não vai falar, porque é o ganha-pão dela. Ela não vai deixar de trabalhar, porque ela sofreu um assédio. Ela engole as coisas e continua trabalhando pra ter o dinheiro dela. Se ela expressar em casa, falar pros pais, ou pro marido, ou pro filho, todo mundo fala, para de trabalhar. E, às vezes, a única coisa que ela sabe fazer é dirigir, né? Então, comecei a pensar em tudo isso. Falei, quer saber, eu vou criar um aplicativo de mulher pra mulher, porque não existia, né? E aí, eu comecei a ver como que, né, pra criar uma startup, como que é. Não era da área de tecnologia, né? E aí, eu comecei a ler livros, YouTube, fiz alguns cursos, né? Pra entender como que era esse mundo de startup, porque tem que ser tudo muito rápido. É, nossa, é tudo novo, né? É tudo novo, exatamente. Você tem que testar. Ah, deu certo, vamos continuar. Deu errado? Volta, vamos mudar, vamos pivotar. Então, é tudo muito rápido, né? E aí, eu peguei e fiz um MVP, né? Pra quem é da área de startup, o MVP é o mínimo produto viável. É um produto simples que você vai testar a sua ideia, né? Então, eu fiz um aplicativo super baratinho. Eu gastei 5 mil reais pra fazer um aplicativo. Geralmente, o pessoal cobra aí, tem gente do mercado que cobra 30 mil, 50 mil. Eu peguei um aplicativo de 5 mil que eu falei, eu quero só testar, né? Pra não gastar muito dinheiro, ver como que dá. Aí, eu fiz esse aplicativo e fui testar numa feira de beleza, na Beauty Fair, né? Que é uma feira enorme e tal. Maior feira de beleza. Maior feira, é. Falei, ah, vou lá testar, vou ver se tem mulheres interessadas em andar com a mulher. Aí, cheguei lá, menina, cheguei lá com 10 motoristas. Na hora, todo mundo quis, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo adorou a ideia, né? Aí, eu comecei a pensar, falei, gente, se foi tão rápido 10 motoristas, quer dizer, uma cidade como São Paulo, eu tenho que pensar grande, eu tenho que ter mais de mil motoristas. E foi aí que eu reestruturei o aplicativo, pedi legalização na prefeitura, né? E a Leide foi o primeiro aplicativo de motoristas mulheres legalizado em São Paulo. Então, eu fui na prefeitura, falei lá com a Secretaria de Transportes. E aí, eu consegui arrumar tudo, né? Criei um aplicativo, fiz a legalização da empresa e entrei com quase 2 mil motoristas. Eu tinha meta de mil. É, entrei com quase 2 mil. E aí, eu lancei no dia 8 de março de 2017, né? Que vai fazer um ano. Então, foi essa a trajetória. Da ideia até o lançamento, foi um ano de trabalho e tal. E agora, tem quase um ano que a gente está atuando. E agora, nós estamos com, já estamos com 12 mil motoristas cadastrados aqui em São Paulo. É um crescimento lindo. E você pegou uma situação desagradável, né? De você ter sido assediada, né? De uma maneira ruim. E você transformou num negócio fantástico. Uma coisa boa, né? Porque aí, tem tantos lados, você transforma tantas mulheres, né? Você ajuda a passageira, que tem medo. Você ajuda a motorista, porque as motoristas, elas falam, nossa, eu só quero levar a mulher. É muito melhor pra mim. É um público que eu gosto, que eu me sinto bem. Não é nada de preconceito, não, né? E gerando emprego, e gerando emprego também, né? Porque deve ter muita mulher que não fazia esse tipo de trabalho, pra não se arriscar mesmo. Exatamente. E talvez, com a criação do aplicativo, ela se sentiu mais... Ela se sentiu mais segura. Mais coragem de falar, eu posso sentar, posso fazer um trabalho assim. Inclusive, quando eu utilizei o aplicativo, o Leite, que eu uso bastante, a Gabi apoiou a gente no espetáculo, no Bora Balzaquiar. Bora Balzaquiar. Foi muito legal. Foi ótimo. Fantástico. E várias, várias motoristas foram assistir a gente. Foram, né? Muito legal. Foi muito legal mesmo. Legal, hein? Vamos conversar aí também. Também estou em cartaz. Também quero chamar essa mulherada aí pra ver. E quando eu utilizei o Leite, eu peguei muitas senhoras. Eu estava comentando com a Gabi, uma senhora de acima de 60 anos. Olha aí. Essa eu nunca vi. O brilho no olho daquelas senhoras, né? É o aplicativo tradicional. Feliz, sabe? Com atividade. Parecia que tinham, assim, resgatado a vida. Exatamente. Tem mulheres que mandam, né? Os depoimentos pra gente e tal. Elas falam, nossa, Gabi, depois que surgiu a Leite, eu comecei a dirigir, sabe? É uma renda que eu tenho. Eu saio, eu converso com as mulheres. Então, pra elas, sabe? Não é só o dinheiro. Sabe? É o relacionamento que elas fazem. A gente também tem vários encontros das Leites. É muito gostoso. E é legal que tem um público bem variado. Você vê? Tem senhoras, né? Que às vezes estão aposentadas. dirigiram a vida inteira pra família. Às vezes, ou tem profissão, ou não tem. E vai dirigir. Mas tem meninas jovens também que estão pagando faculdade, que vão dirigir na Leite. Tem mães, né? Que deixam o filho na escola, vai dirigir. O importante é que é um trabalho bem flexível. Então, casou totalmente com a mulher. Exato. E o legal é a gente provar, né? Que a mulher gosta de dirigir, que a mulher dirige bem. É verdade. É todo o preconceito. Exato, é verdade. Exato, a gente tá quebrando, porque estatisticamente as mulheres dirigem melhor, com mais segurança, com mais cautela, muito menos acidentes, né? Mortes. Não tem, né? O índice de mortes com mulheres é muito baixo. Então, assim, é um transporte seguro, além de tudo. Ah, com certeza. Então, a gente firmar e mesmo no mercado mostrar pro mundo, né? Agora a gente mostra pro mundo aí que a mulherada tá arrasando no volante. Rompendo barreiras. É isso aí. Eu tenho que pedir desculpa, Gabi, que eu não conheço o aplicativo, mas vou baixar. Baixa. Opa, vai usar, sim. É muito legal. Eu peguei uma também, uma lady, que também me falou da questão do network que ela faz também. Que é muito legal. Ela tava em casa, sem fazer nada, sem trabalho, mandando currículo e não rolava nada, falou, vou fazer a lady. E aí a vida dela mudou, porque ela conheceu tanta gente, né? Que ela transportou. É. Que ela tava fazendo um network maravilhoso. Faz relacionamento. Exatamente. Isso é muito legal. Tem meninas que, às vezes, fazem vendas de cosméticos. Então, elas vendem cosméticos, faz lady. Então, isso que é legal, sabe? Ela tem a liberdade de trabalhar a que ela quiser, do jeito que ela quiser, né? Basta apenas ela ter um carro, né? O que a gente fala agora, tá tendo uma regulamentação da prefeitura, mas é um carro até oito anos, quatro portas, ar-condicionado. E aí, tem todos os trâmites. Ela entra no nosso site, lá, o www.ladydriver.com.br. Ela se inscreve, manda toda a documentação. Pra ela ser motorista, ela tem que tirar a carteira de motorista com EAR. EAR chama. Mas é super fácil, vai lá no Poupa Tempo, tira o EAR, paga uma taxa, acho que é uns cem reais. E aí, ela já tá apta pra dirigir. Aí, ela manda a documentação pra gente, ela faz um curso com a gente e tal. E aí, ela tá apta pra dirigir. A apta pra dirigir, começar a trabalhar. Você que tá ouvindo a gente, quiser participar desse papo, quiser dirigir na Lady Driver, quem sabe, né? Você tá aí de bobeira, né? Desempregada, procurando uma função na vida. Ótimo complemento. É um complemento de negra, né? Sabe o que acontece? Tem muita menina que usa a Lady à noite, porque vai pra balada, às vezes, né? É o meu caso, por exemplo, que eu ia beber, né? Aí, as meninas, a menina que é bebê, quer curtir à noite, ela tem medo de voltar pra casa. Então, com uma Lady, ela se sente mais cedida. Porque o assédio acontece muito mais à noite, né? À noite é complicado, né? Ainda mais quando você tá... Claro. É, assim, bebê ou bota. Bebeu, é. Tá um pouquinho mais vulnerável, tá mais alegre. E, às vezes, a pessoa, né? Um homem, dependendo do homem, não entende, né? A mulher, quando ela tá assim. Então, é muito melhor, quando tá com a mulher, pode dormir no carro, não vai ter perigo. Sim, não, é outra coisa, né? Relaxa totalmente. E aí, tem esse público da noite, tem a motorista que dirige à noite também. Então, às vezes, a menina trabalha de dia, né? Ela vai ter um emprego de dia, ou estuda de dia, e ela trabalha na Lady à noite, porque tem um público bacana. Complementa. Claro, maravilhoso. Liga pra cá pra conversar com a gente, 31710221 ou 3262-4490. E, Maria Bia, conta um pouco da tua trajetória até aqui, como atriz, o que você já fez, a peça a gente entra daqui a pouco. As loucuras que as mulheres fazem. Eita, tanta coisa que eu já fiz. Eu, na verdade, sou de Brasília, já moro aqui em São Paulo, tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora, que foi. Temos ligação. Temos uma ligação. Vinte no ar. Depois a gente continua, Maria Bia. Vamos atender. Alô. Oi. Oi, com quem eu falo? É, meu nome é Joana. Oi, Joana, bom dia. Conversa com a gente. Então, eu acabo de ligar o rádio e vi esse programa que me interessou bastante. Eu tenho 60 anos, dirijo a mais de 30 e também gostaria de fazer esse trabalho. Então, o problema é que eu tenho uma carta especial, que é com deficiência e dirijo e tal. Mas, eu precisaria saber se eu aceito. Tá. Então, você precisa passar por uma avaliação. A gente tem uma coordenadora de motoristas, que ela vai analisar toda a documentação, o que pode, o que não pode. se você puder, ligue, né, na segunda-feira, né, no 2574-3396, ou entre no site da Lady Driver, né, que é www.ladydriver, né, que é L-A-D-Y-D-R-I-V-E-R. Ok. Lady Driver. Se você procurar também no Google, você vai achar. .com.br .com.br, né. Quebrou. Aí, você pode enviar pra gente o e-mail falando da sua, né, da sua história e tal, que as meninas vão te responder. Tá certo? Ok. Mas, vai ser um prazer tê-la com a gente. Você vai amar. Oi, Joana. Fiquei muito feliz com a sua ligação, viu. Espero que dê certo aí esse, né, essa nova fase aí da sua vida, que você vire uma Lady Driver. Ah, então, porque a minha deficiência não é uma coisa, assim, aparente, né, é problema de joelhos e tal, mas eu consigo dirigir. Eu acredito que não terá problemas. Aí, você só vai ter que adequar a sua carteira pra EAR, né, que é no Poupa Tempo, mas aí eu sugiro que você ligue lá no escritório pra falar com a coordenadora. Você pode chamar a Marta. Você falou, eu quero falar com a Marta. Aí, a Marta vai te atender e ela vai falar pra você o que pode e o que não pode. Mas eu acredito que dê sim. A gente tem alguns casos específicos que consegue adequar, sem problemas. Que bom, Joana. Aí vem ser Lady, Joana. A gente vai adorar. Que legal. Boa sorte pra você, tá bom? Obrigada pela participação. Até, um abraço. Um abraço. Olha que legal, né, gente? É muito legal. Adoro. Muito legal mesmo, né? Você tinha falado isso, né, que tem senhoras mais velhas, aposentadas que... Exatamente. Né, estão em casa sem fazer nada. E o brilho no olho é muito legal. Peguei umas duas ou três acima de 60, que eu fiquei muito impressionada, assim, sabe? Achei que legal, né? É. Que oportunidade bacana. Exatamente. Então, voltando, Maria Bia. Ah, gente, tô aqui em São Paulo, tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora em abril. E eu vim pra cá quando passei na audição do musical Miss Saigon. E de lá pra cá, não parei mais. Nossa. Vim pra não mais voltar. Que delícia. Vim pra viver de arte mesmo. Adotou São Paulo. Ah, gente, eu amo São Paulo. Eu também gosto. Amo São Paulo, assim. Eu acho que não me vejo morando em outro lugar aqui no Brasil, que não São Paulo, mas até Rio de Janeiro também, que a gente sabe que tem muitas oportunidades também. Mas eu amo esse agito. Temos outra ligação? Temos outra ligação. Gente, eu adoro essa interação com quem. É demais. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Andrea. Oi, Andrea. Fala com a gente. O que você quer falar? Então, eu também dirijo há 20 anos, né? E agora, atualmente, eu sou dona de casa. Tô aguardando uma oportunidade pra eu trabalhar também, né? Assim, pegar um bico, né? Mas a minha dúvida é o seguinte. O carro fornece o carro pra gente trabalhar ou a gente tem que comprar o carro? Então, o carro é seu, né? Ou você pode alugar. A gente tem parceiros, né? Que a gente indica pra aluguel que tem um valor mais barato. Até a gente vai lançar o valor mais barato pra mulher, inclusive. Porque o seguro pra mulher já é mais barato. Então, o aluguel também, a gente acha que seja justo, mais barato. Aí você pode entrar em contato também lá com a gente, ou pelo site, né? Ou pelo telefone. Falar com a Marta, que aí ela vai indicar pra você direitinho. Inclusive, eu tô aqui no site já, dona mulher. Ah, que ótimo! Olha, que legal! Ótimo! Pode mandar um e-mail, fala que você me ouviu na rádio, né? Ouvi a Gabi na rádio. E aí você pode colocar que as meninas vão te dar toda a atenção. Pode ficar tranquila. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Ah, que bom, André! Nossa, duas ladies, hein? Duas ladies, ó! Nossa, olha que coisa! Isso é um potencial de crescimento, né? Até o final desse programa, eu acho que a gente vai ter mais, né? É, é! Uma frota, mais uma frota! Uma frota de ladies! Então, Maria Bia, vamos à sua ligação com São Paulo. Paramos aí, né? É, exatamente. Então, já tenho, já tô 11 anos aqui. Aí eu faço musicais, faço cinema, faço TV. Acho que o trabalho mais expressivo que eu fiz, assim, que o pessoal sempre lembra, foi o Sex e as Negas, na Globo. Do Fala Bela, né? Do Fala Bela, que eu fiz uma das protagonistas. Foi um trabalho incrível. Ele vai estrear um seriado novo agora, na próxima quinta-feira, dia 25, chamado Brasil a Bordo. Ai, que legal! Que eu também faço uma participação no 11º episódio, bem legal. E agora eu estou em cartaz com a peça As Loucuras que as mulheres fazem. Eu e o Fábio Rodem, a gente faz um casal que vive ali, né? Aqueles conflitos de relacionamento que a gente sabe, né? Sim, nossa! Prato cheio, né? Prato cheio. Mas acaba sendo uma comédia romântica deliciosa, né? Eu não sei vocês, mas é o meu gênero favorito. Eu amo comédia romântica. Tem drama, tem choro, tem romance, tem final feliz, às vezes não, mas... Não vou dar spoiler de como a peça acaba, mas eu acho que passa por tudo que a gente passa na vida também, né? A gente passa, às vezes, num dia só. Você chora, tá alegre, passa romance. É, num dia mesmo. Num dia a gente... Eu achei que eu era bipolar por causa disso, mas falaram que não. Isso é normal. É normal. No mesmo dia é normal. Diz que bipolaridade é quando você fica dois meses deprimida, depois dois meses eufórica. Muito eufórica, né? No meio dia é normal. Então é assim mesmo. A gente vive esse carrossel de emoções diariamente mesmo, né? Diariamente. Acho que todo mundo que for assistir vai se identificar, assim, com os conflitos do casal. Mas é uma peça super leve, comédia romântica, uma hora de duração. A gente tá em cartaz no teatro Vira da Lata, sextas e sábados, nove e meia da noite. Todo mundo vai lidar, né? Ótimo. E vocês duas lá, assim. Com certeza. Com certeza. Entendeu? E a gente sai pra jantar depois um leite. Um leite. Um leite. Um leite. Um leite. E eles estão muito eufóricas, assim, querem abraçar, querem conversar, querem contar algum caos da vida. Se envolvem mesmo, né? Se envolvem mesmo. É muito gostoso, assim. Eu acho essa uma das delícias do teatro, você poder ser um grande espelho, né? Exatamente. E aí o público se identifica, se reconhece e se diverte consigo mesmo, chora, se emociona. Isso é maravilhoso, é catático, né? É muito gratificante. Tô bem feliz de entrar o ano fazendo essa peça, direção do Dan Rosseto, texto da Luciana Guerra Malta, que é uma carioca. Feminista também. Então, eu acho que vocês não vão se arrepender, gente. Temos outra ligação? Não, ligação não. Ninguém quer fazer pergunta pra mim, gente? Temos duas. Vamos ver se é. Agora só tem mais cinco minutinhos de programa, então. Mas ainda dá pra ligar, gente. 31710221. Né? Liga pra gente. Mas antes eu quero agradecer ao meu apoiador, Lopes Calil Engenharia. Super obrigada pelo apoio. Tem que agradecer o papel. Sem Lopes Calil. Não teríamos despadronizada com Z. Então, um beijo enorme pra Lopes Calil Engenharia. Isso. Dá um serviço, Maria Bia. Vira da Lata, sextas e sábados. Teatro Vira da Lata, que fica no Sumaré, Avenida Rua Pinagés. Gente, eu esqueci o número. É 1.357, eu acho. Mas é Teatro Vira da Lata, sextas e sábados, 21h30, nove e meia da noite. Estaremos lá até o dia 3 de março. Eu e Fábio Rodem pra contar as histórias de Fábio e Luísa. O nome do Fábio também ficou o nome do personagem. Foi coincidência? Eu acho que foi coincidência. Acho que já era o nome Fábio, quando eles pesquisaram esse texto. E é muito legal também, porque o Fábio, quando ele pesquisou esse texto, também foi com isso de empreender. Ele falou assim, poxa, não tá acontecendo nada. Não, no teatro a gente tem que se produzir também, não tem jeito. Exatamente. E é o que eu quero fazer esse ano. Quero futuramente voltar aqui no programa falando de uma peça que eu estarei produzindo. Com certeza, pra te receber com maior carinho, maior orgulho, porque eu sei o quanto é difícil a gente empreender. O quanto é difícil, mas é o que a gente estava conversando aqui. É difícil, mas também é tão gratificante que a gente consegue fazer. Tem outro sabor, né? Tem outro sabor. Eu acho que pra vocês, artistas, cada peça é um empreendimento diferente. Sem dúvida. Então, não é fácil, não sei como é que é. E fazer, ficar em cartaz. Hoje em dia a gente fica em cartaz tão pouco, né? Nossa, é muito, muito difícil. Tanto trabalho pra ficar dois, três. Quando a peça tá começando a pegar, tem que sair de cartaz. A gente não tem que sair de cartaz. A gente quer fazer mais, quer poder viajar e tudo. Às vezes é muito difícil, mas é isso. Eu não quero colocar essa palavra na parte. É, não, não põe. Exatamente. Quando a gente fala, ih, você vai aprender. Nossa, menina. Não quero. Não, não pode. Quero que é aquilo que a gente também conversou. A cabeça da gente. É tudo. Então, não quero colocar isso na frente. Eu quero, vou fazer e vou fazer acontecer. Ai, gente, temos que acabar. Não quero. A gente passa tão rápido esse programa, né? Passa, gente, quando o papo é bom, né? Passa tão rápido. Ai, quando o papo é bom, é gostoso demais. Mas, voa, 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 gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Maria Bia, super obrigada. Vou te assistir, com certeza. Você vai, sim. Eu vou adorar ver vocês. Com certeza, vou me identificar com as loucuras que as mulheres fazem. Porque eu faço muitas loucuras. Todas, né? Eu não sei nunca. A gente quer loucura de amor, loucura pela família, loucura por um amigo. Somos loucas de nascença. Graças a Deus, né? E, Gabi, super obrigada. Eu tenho o maior orgulho de você. Obrigada, obrigada. Eu amei estar aqui. Amei o programa. Ai, que bom. Eu quero convidar as meninas que querem ganhar dinheiro para serem ladies. Entrem no site. E passageiras também. Baixo aplicativo, né? Lady Driver. E vamos usar a Lady Driver. Vamos usar a Lady aí. Ou dirigindo como passageiras, né? Com certeza. Sejamos Ladies Drivers. Vamos ser ladies. Gente, muito obrigada. Um beijo enorme. E fica a dica, hein? Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Beijo. Cheio de carinho. E até sábado que vem. Beijo, gente.